O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os Romeiros, Romeiras, devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré. Irmãos e irmãs que vieram de longe, de perto, para participar conosco da Santa Missa. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco em todo o território nacional, através da rede Vida de Televisão, o Canal da Família. Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que nos acompanha através da Rede Mundial de Computadores. E você que deseja conhecer um pouco mais da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, que fica aqui em Belém do Pará, acesse o nosso portal nazaré10.com.br nazaré10.com.br e lá você vai encontrar muitas e muitas informações para você conhecer um pouco mais sobre a Rainha da Amazônia, cuja festa nós celebramos no segundo domingo do mês de outubro e neste ano vai cair no dia 9. E você e sua família são os nossos convidados especiais para participar da maior festa mariana do planeta. Venha participar conosco, venha celebrar com o nosso querido povo paraense a festa da Rainha da Amazônia, o Sírio de Nazaré. Irmãos e irmãs, para entendermos melhor, principalmente o Santo Evangelho que nós acabamos de escutar, uma pequena historinha. Certa vez, uma mulher chegando em casa, ela se deparou com três idosos sentados na calçada de fronte à sua casa, os três vestidos do mesmo jeito e a aparência também, parecendo três irmãos gêmeos, cabelos brancos, cabelos compridos, barbas comprida, branquinha, parecendo a neve. E então a mulher se aproximou dos três e perguntou, Escuta, vocês não gostariam de entrar e partilhar comigo uma refeição? Pois a aparência de vocês indicam que vocês estão com fome. E então um dos idosos perguntou, O homem da casa se encontra? E ela respondeu, não. E aí ele disse, Então nós não podemos entrar. Quando foi à noite, o marido daquela mulher voltando para casa, a esposa contou para ele o que havia acontecido. Então o marido disse, Volte lá e diga a eles que eu já cheguei e se eles quiserem, pode entrar para tomar a refeição conosco. Então a esposa disse a eles, Olha, o meu marido já voltou e vocês podem entrar. Venham jantar conosco. Então um deles respondeu, Nós, os três, não podemos entrar. Você vai ter que escolher um dos três para poder entrar na sua casa. Eu sou o amor, este aqui é a fartura e este outro é o sucesso. Entre lá na sua casa e pergunte para o seu marido, qual dos três ele quer que entre na casa de vocês? Então a esposa voltou dentro de casa e contou ao marido. E o marido imediatamente respondeu, Vamos deixar a fartura entrar em nossa casa, pois assim não vai faltar nada. Teremos do bom e do melhor em abundância para o resto da vida. E a esposa disse, Não, vamos convidar o sucesso para vir fazer parte da nossa família. Assim nós seremos conhecidos. A cunhada que estava visitando o casal entrou no meio da conversa e disse, Por que vocês não convidam o amor? Afinal, vocês vão ter o amor presente para a vida toda aqui na união de vocês dois. E os dois então resolveram convidar o amor para entrar em sua casa. A esposa voltou lá fora e perguntou, Qual dos três é o amor? E um deles levantando a mão disse, Eu sou o amor. E ela então respondeu, Pois bem, você pode entrar em nossa casa. Porém, quando aquele idoso que representava o amor foi entrando, os outros dois também o acompanharam. E a esposa assim, preocupada, perguntou, Escuta, mas você disse que os três não poderiam entrar e agora eles estão entrando? E o amor respondeu, Se você e o seu marido tivessem escolhido a fartura ou o sucesso, com certeza, os dois não deixariam o amor entrar. Mas como você escolheu o amor, O amor permite que haja fartura e haja sucesso na vida do casal. É isto, meu irmão, minha irmã, que o Santo Evangelho de hoje vem nos ensinar. A vida do casal deve ser permeada pelo amor. Pois aonde há o amor, não existe o divórcio, não existe a separação, não existe o ciúme, não existe a desconfiança. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13, ele mostra para cada um de nós um verdadeiro hino ao amor. O apóstolo Paulo vai dizer, O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo perdoa. E no final, lá no versículo 13, do capítulo 13, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, A fé e a esperança são passageiras, mas o que permanece é o amor. Hoje nós vemos tantos casais se separando, se separando por falta de amor, por falta de respeito. Eles estão pensando somente em si, não olham para os filhos, não olham para a família, não olham para aquele compromisso que um dia os dois firmaram perante o altar de Deus. Eu costumo dizer que uma vida a dois, ela é pautada por cinco pontos. O primeiro deles é o respeito, depois o amor, a amizade e a compreensão e por fim, o sexo. Hoje nós encontramos tantos casais que estão se unindo, porém, tendo a sua vida voltada para o sexo, o lado exterior da união e se esquecendo dos lados interiores da vida a dois. pois o respeito, o amor, a amizade e a compreensão são valores que são conseguidos ao longo do tempo. Quanto mais os dois permanecem juntos, mais esses valores vão se tornando bonitos em suas vidas, fazendo com que o casal fique junto a vida toda, cinquenta, sessenta, setenta anos ou mais, uma feliz união. E eles vivem com tanta intensidade estes sentimentos internos que é comum a gente assistir que quando um dos cônjuges vem a falecer, passado alguns meses, o outro cônjuge também vai a falecer, vem a falecer porque não consegue mais viver longe daquela pessoa a quem ele devotou amor para sempre. Quando as pessoas, elas colocam a confiança na união somente na parte externa, ou seja, no sexo, o casamento tem tudo para dar errado, pois com o tempo o corpo vai deformando, vai modificando, vai perdendo o interesse. É preciso rever os valores matrimoniais presente na vida do casal. Mas para isto, meu irmão, minha irmã, é preciso que haja oração, que haja confiança entre os dois, que haja sinceridade. Veja o que o apóstolo São Tiago nos fala na primeira leitura de hoje, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O casal deve ser assim, deve ser autênticos, um para com o outro. Os dois precisam estar sempre olhando nos olhos um do outro, para que haja confiança, para que haja sinceridade. Por isso que o casal nunca deve ir dormir sem pedir o perdão do seu cônjuge e também sem dar o seu perdão. Rezar pelo outro, abençoar o outro, afinal, o casal, eles é que abençoaram a sua união matrimonial. E graças a esta união que os envolve, em volta do amor, aí virão os filhos. Encontramos pessoas que perguntam para os casais, vocês se amam e eles respondem, olhem para os nossos filhos, olhem para os nossos netos, olhem para nossa família. Aqui está a prova autêntica do amor que um dia nos uniu e que permanece para sempre em nossas vidas. Que a Sagrada Família abençoe a todos os casais e que eles possam dizer Jesus, Maria e José, minha família vossa é. E que o casal possa repetir aquilo que nós lemos lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.